Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir mais uma vez ao canal Revista Oeste, trazendo as últimas notícias sem filtro e atualizadas, né? Não são notícias agradáveis para o nosso país, às vezes são, às vezes não são, às vezes tem coisa boa, às vezes não tem. Esse vídeo tá bastante interessante, tá bastante, tá bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final. E não esqueça de também, no final, ao final do vídeo, não saia sem deixar aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam. Deixe também aquele like que ajuda bastante no engajamento do vídeo, então também deixa o dislike, também vai ajudar no engajamento do vídeo. E se ainda não for inscrito, ajuda a gente aí, se inscreva no canal e vamos lá assistir esse cortezinho, hein? Bom, e um relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência responsabilizou o governo Lula pelos atos do dia 8 de janeiro. A informação foi divulgada na segunda-feira pelo site da revista Veja. Segundo a reportagem, Alessandro Moretti, ex-número 2 da BIM, demitido na semana passada por Lula, elaborou um documento que sugeria haver evidências de omissão do governo e ações diretas para suprimir provas. O documento citaria integrantes de pastas importantes, entre eles o então chefe do Ministério da Justiça Flávio Dino e Gonçalves Dias, chefe do GSI à época. O deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, pediu acesso ao material produzido por Alessandro Moretti. Por meio de um requerimento apresentado nesta segunda-feira, o parlamentar solicitou esclarecimento sobre as medidas tomadas em relação aos integrantes do Poder Executivo apontados como responsáveis pelos ataques. O Coronel Meira também quer saber se a exoneração do delegado federal Alessandro Moretti tem alguma relação com a produção desse relatório. Silvio Navarro, muito boa noite. Segundo a reportagem também da revista Veja, esse relatório que foi produzido pela BIM e apresentado durante a CPMI do 8 de janeiro, acabou descartado. Não foi considerado. Boa noite. Boa noite, Paula, querida, querida Ana. Boa noite, Pioto, meu irmão Augusto. Boa noite para você que nos acompanha. E depois do enunciado que você acabou de apresentar, Paula, a pergunta que fica é, e agora? Será que todas essas informações serão analisadas num dos inquéritos que corre na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, em mais de um inquérito? Porque ninguém sabe ao certo quantos são, ninguém sabe ao certo quem é investigado, o que eles investigam, porque esses inquéritos se comunicam de uma forma sigilosa na Suprema Corte, na Polícia Federal e ninguém fica sabendo. Sempre houve uma crise entre a Polícia Federal e o comando da BIM desde que Lula chegou ao poder, porque o ministro Flávio Dino, que coordena a Polícia Federal, ou pelo menos coordenava até outro dia a posse de Ricardo Lewandowski, mas os seus indicados permanecem em postos-chave da Polícia Federal, ele tentou intervir na cúpula da BIM. Tentou ter o comando da BIM que tinha certa independência. A BIM foi um dos órgãos, assim como a Polícia Federal, assim como o Ministério da Justiça, foi um dos tantos órgãos na esplanada e também no governo do Distrito Federal, no GDF, que recebeu alerta sobre a subida da fervura, da temperatura, em Brasília na véspera do dia 8 de janeiro. E ninguém nada fez. Ninguém nada fez. Esses relatórios foram descartados. Depois, quando a CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional, que acabou virando um verdadeiro picadeiro do governo, quando a CPI pediu acesso a documentos, eles chegaram adulterados. Principalmente os documentos enviados pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, é então chefiado por um general que sumiu. Um general que prestou um depoimento à CPI, que todo mundo acompanhou, todo mundo viu que foi uma grande encenação, e prestou um depoimento à Polícia Federal, depois sumiu. Não foi responsabilizado até hoje. Era um general que estava na cena do crime. E nós descobrimos isso por causa das imagens divulgadas pela CNN de forma corajosa, que inclusive acabaram culminando na CPI. Senão nem a CPI teria acontecido. É evidente que houve omissão do governo. Já basta esse relato, já bastam os alertas que foram ignorados. O presidente deixou Brasília na véspera, em caráter de urgência, para a cidade do amigo Edinho, para Araraquara, por causa das chuvas. Até agora não está explicado o plano escudo de defesa do Palácio do Planalto. Repito, por que o general estava lá dentro, a paisana, acompanhando aqueles golpistas? Por que ele estava lá? Que general não protege a sua fortaleza? Há uma série de eventos aqui, e finalizo lembrando as imagens do Ministério da Justiça. Cadê? Sumiram. E a Força Nacional, que deveria ter agido e ficou ali protegendo o Ministério da Justiça, como uma guarda pretoriana de Flávio Dino, que estava de camarote, segundo revelou ao Fantástico. Se tudo isso não caracterizar a omissão do governo, eu não sei o que poderia caracterizar. Piotr, segundo essa reportagem que foi publicada pela revista Veja, a BIM teria produzido esse relatório, ainda durante a CPMI do 8 de janeiro, a apresentação desse documento, que mostrava, que apontava a responsabilidade do Ministério da Justiça, na pessoa de Flávio Dino, e também o ex-GSI Gonçalves Dias, o G. Dias, e esse documento simplesmente foi descartado, não foi considerado. A agência de inteligência produz material de inteligência, como se espera que ela faça, é ignorado esse relatório dela, conforme, inclusive, até isso eles não conseguiram, isso eles não conseguiram segurar na CPI, embora simplesmente façam o que não aconteceu. Esse caso do dia 8, independentemente de tudo que a gente possa analisar aqui, é uma de três coisas, ou as três, em algum momento. Ou é omissão, porque ignorou, por exemplo, um relatório e os fatos, ou é prevaricação, porque teve a intenção de gerar aquilo para tirar proveito político, e essa é uma linha de investigação, inclusive do parlamento, que não conseguiu avançar, porque na CPMI ela foi completamente sabotada pelo governo. Ou é uma incompetência gigantesca, porque o governo tomou posse no dia 1º e não conseguiu proteger os prédios dos três poderes, nem o próprio, ou seja, o Palácio do Planalto. E, apesar de nós termos uma evidência muito clara de que foi uma dessas três coisas, ou as três coisas combinadas em algum momento, o que se tem hoje é quase que um conluio, um consórcio do poder, tanto do Executivo, e aí inclui a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, mais o Supremo Tribunal Federal, que só olha para aquelas pessoas todas, sim, alguns vândalos, como a gente viu pelas imagens, nós não vamos negar as imagens, nem as dos que quebraram coisas dentro dos três poderes, nem tampouco a do general G. Dias. Não vamos negar imagem nenhuma, não temos problema com isso. Mas que se eram pessoas que, se a gente olhar para uma estrutura de governo e de policiamento e de capacidade de proteção, que deveria ter e se não tem aí um caso de incompetência, se ignorou um aviso, bom, é um caso de omissão, se por acaso estava querendo usar aquilo para ter proveito político, é um caso de prevaricação, bom, enfim, nós estamos falando de coisas muito claras. Apesar de tudo isso, onde é que eu estou olhando, esse consórcio está olhando para essas pessoas todas, que não tinham uma arma de fogo na mão, que não tinham nenhuma tropa organizada, e que eles conseguem chamar de golpe, golpe, tentativa de golpe, que o próprio Ministro da Defesa, no dia, no dia seguinte, nos dias seguintes, todos eles, e também recentemente faz questão de dizer que é uma tese completamente estapafúrdia. O caso da Bin, só para encerrar aqui, ele deixa muito claro de que ou o governo não tinha a menor competência para estar onde estava, para proteger minimamente os prédios todos, inclusive o Palácio do Planalto, e deveria tê-lo feito, porque tomou posse no dia primeiro. Tem coisas que às vezes as pessoas se esquecem, o governo faz de conta que não é com ele. Quem estava no poder era o governo Lula, que tomou posse no dia primeiro, que teve todo um processo ali em que você tem uma transição do governo anterior para o atual governo. O general do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, estava lá, inclusive. É esse papel que se questiona. Ou seja, ele não estava nem ausente. O próprio Ministro da Justiça, as informações são muito claras, viu o que aconteceu, e tinha lá, como o Silvio fez menção, todos os outros policiais que poderiam atuar naquela contenção e que não foram utilizados. E, de novo, a gente fica com essa história de culpar todas aquelas pessoas, um monte de inocentes, inclusive morador de rua, que só ia na porta do quartel para aproveitar a comida que as pessoas faziam lá. Está preso como se fosse um, abre aspas, terrorista. Ana, antes do seu comentário, eu vou pedir para a gente exibir um trecho da entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu aqui ao Oeste Sem Filtro. Ele comentou o episódio, os atos do 8 de janeiro, e rebateu a acusação de golpe. A gente vai ouvir um trechinho dessa entrevista que foi concedida aqui na semana passada para o Oeste Sem Filtro. Para acabar com essa historinha, que eu sou o homem mau do Brasil, que eu tinha uma vim paralela, que eu queria dar um golpe, esse golpe de 8 de janeiro, deixo claro, em dezembro, atendendo o pedido do Lula, eu nomeei os três comandantes de força, ainda no meu governo. Como é que eu iria dar um golpe com um comandante de força nomeado pelo Lula? Quem vai dar golpe sem força, sem arma? Essa neurose de golpe tem que acabar. Lembrando que essa entrevista exclusiva concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro está disponível no nosso canal aqui da Revista Oeste no YouTube. Ana? Então, Paula, vamos lá. Não é... O presidente Bolsonaro, ele fala dessa maneira incisiva porque o tal golpe não tem característica nenhuma de golpe. Nós falamos isso aqui, sobre isso a exaustão, mas o próprio ministro da defesa do atual governo, governo, o ministro Múcio, já disse várias vezes, várias vezes em várias entrevistas, não houve tentativa de golpe. Aliás, o ministro da defesa que esteve hoje com o atual ministro da justiça, agora, o Lewandowski. Então, como é que fica essa história? Um lado fala que é golpe, mas o ministro da defesa do governo, Lula, disse que não houve golpe. Não tem tentativa de golpe. E continuam falando sobre minuta de golpe, terroristas, golpistas, Alexandre de Moraes completamente perdido nessas centenas de inquéritos, inquéritos cheios de erros, erros grotescos, erros desumanos, erros bárbaros, inconstitucionais. E aí, mais uma vez, a gente pergunta onde está o Senado para parar isso tudo? Agora, nós falamos também, tanto na entrevista com o presidente Bolsonaro, e eu já trouxe aqui outras vezes, aqueles prints do senador Marcos Rogério, que ele apresentou na CPM do 8 de janeiro, que mostra exatamente a comunicação da ABIN, do ex-diretor da ABIN, o Saulo, e o general G. Dias. Uma comunicação que no dia 5 de janeiro já mostra há perigo de vandalismo, há perigo de invasão, o que vocês vão fazer, ou seja, houve uma absoluta lenência em relação ao que estava sendo avisado, porque era conveniente, era conveniente. aqui, Paula, como o Constantino e eu nós sempre brincamos, a gente vem do futuro, o 6 de janeiro aqui foi a mesma coisa. Hoje, o jornalista Michael Schellenberger, recomendo muitíssimo toda a nossa audiência a seguir, o jornalista Michael Schellenberger, jornalista independente, apartidário, ele sempre disse que votou com os democratas, mas que ele é o jornalista apartidário, já falei da declaração de Westminster que ele encabeçou aqui, que o STF está lá nessa declaração por causa da censura no Brasil, e hoje, curiosamente, ele postou uma descoberta de que no 6 de janeiro, naquela insurreição, na invasão do Capitólio, houve uma bomba, e essa bomba foi colocada dentro da narrativa dos democratas, que seria uma bomba para a tentativa de assassinato da vice-presidente Kamala Harris, a história cresceu dessa maneira. Pois bem, o que foi descoberto hoje é que nas centenas de buscas e apreensões nos celulares das pessoas que foram acusadas de insurreição no 6 de janeiro, tem um celular que não foi apreendido e não tem absolutamente nenhuma informação sobre ele, que é o do suposto plantador dessa bomba. As informações desse rapaz sumiram, ninguém tem informações, ou seja, o modus operandi é tão parecido com o nosso, porque até hoje nós não sabemos o que está no celular do general G. Dias, no celular daquele fotógrafo da Reuters ou daquelas pessoas que estão naquela imagem de ensaio do fotógrafo da Reuters para chutar a porta de um dos prédios, tudo muito obscuro, Paula, muito obscuro. Então, se agora o relatório da ABIN responsabiliza, responsabilizou o governo Lula pelo 8 de janeiro e o delegado Alessandro Moretti foi desligado, é no mínimo suspeito de que estão tentando esconder muitas coisas. Bom, pessoal, depois de todo mundo ter visto o que o ex-presidente Bolsonaro falou naquele vídeo, na entrevista ao Revista Oeste, eu acho que todo mundo sabe e todo mundo menos quem não assistiu, né? Porque se os esquerdopatas assistirem, eles vão falar que é fake news, que é mentira, que não é isso, que não é assim, que não é aquilo, que não é assado, que não é frito. Se ele nomeou os caras que o Barbudinho pediu, acho que o Barbudinho pediu ele para nomear até com medo, né? Você já nomeia aí já com medo assim, será que esse cara vai fazer alguma coisa? Será que ele não vai fazer? Ele já pediu lá para ele ir nomeando para ver se ele estava afim ou não de fazer aula. pelo visto não estava afim de fazer nada, só queria entregar de boa sem ter que entregar a faixa, né? Tanto é que ele viajou e não entregou a faixa ao Barbudinho. E aí ele fica com essa falsidade, com essa mentira, com essa conversa fiada de golpe, né? É golpe daqui, golpe dali, golpe daqui, golpe dali. Estrategista ele é. O Barbudinho é muito estrategista. O homem é fera, é brabo, gente. Tem que respeitar em questão de estratégia política, né? Ele está plantando narrativa em cima de narrativa. Ele não está pensando no hoje e no agora. Ele está pensando daqui três anos, né? Para essas narrativas dele entrar na mente das pessoas do mesmo jeito que aquele canal lá podre, implantou narrativa na cabeça das pessoas ao ponto de acreditar que o ex-presidente matou pessoas. É isso mesmo. Eles acreditam que foi o ex-presidente e não que foi a parada criada lá pelo pessoal asiático, né? Eles acham que foi. Gente, é absurdo. E mais uma vez o Barbudinho atacando aí o ex-presidente Bolsonaro. Vamos até dar uma lida aqui. Cheio de ódio, Lula volta a atacar Bolsonaro. Bolsonaro, deixa eu ver. Ah, é um vídeo aqui, né? Então, não vou abrir esse vídeo, não. Não tem as falas dele aqui. Vamos ver se... Ah, não, vou abrir não. Esse vídeo já está terminando aqui. Vou colocar mais outro vídeo aí para vocês, né? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Não saia sem deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, dá essa força aí para a gente. Já estamos com 140 mil inscritos em um ano. Um ano e alguma coisa de canal, né? Graças a vocês aí. A gente está aqui, graças a Deus, em primeiro lugar, né? Graças a Deus que nos dá vida, fôlego e saúde para estar aqui todos os dias. até o próximo. Valeu!